Item de número 10 Processo 48.500.0024.97.2017.42 Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da Lei Complementar 158.2017, que dispõe sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços pertencentes aos municípios. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. O decreto 3.7339, de 31 de janeiro de 2001, criou a tarifa atualizada de referência que, multiplicada pelo montante da energia de origem hidráulica efetivamente verificada, isso em megawatt e hora, gerará um valor total da energia produzida para fim de compensação financeira, do que trata o artigo 1º da Lei nº 8.001, de 1990. Em 18 de setembro de 2012, foi aprovada a resolução normativa 509, por meio da qual foi aprovado o submódulo 6.6 do PRORET, que consolida a regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa atualizada de referência TAR. A Lei Complementar nº 158, de 23 de fevereiro de 2017, acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para fim de repartição do produto e arrecadação de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, SMS, pertencente aos municípios. Por meio da nota técnica 272, de 2017, a SCGT concluiu pela regulamentação da Lei Complementar nº 158, no âmbito do submódulo 6.6 do PRORET, e recomendou a instauração de audiência pública para acolher subsídios de informações adicionais sobre a referência da proposta, e, em 19 de setembro de 2017, o processo de fevereiro distribuído é o relatório. Procuradoria. E, com relação aos itens 10 e 11, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. A Lei Complementar nº 158, de 2017, definiu que, para fim de repartição do produto da arrecadação de SMS pertencente aos municípios, a produção de energia proveniente da usina hidrelétrica será valorada pelo preço médio de energia hidráulica comprada pela distribuidora das geradoras. A citada lei otorgou ao anel a competência para a regulamentar e calcular o preço médio da energia hidráulica. Cabe esclarecer que o preço médio da energia hidráulica comprada pelas distribuidoras das geradoras é um dos insumos para o cálculo da TAR e está disciplinado no submódulo 6.6 do PRORET, visto que esse preço é obtido antes da exclusão dos encargos setoriais vinculados à atividade de geração, os tributos e empréstimos compulsórios, bem como os custos incorridos na transmissão de energia elétrica. Portanto, o preço médio da energia hidráulica comprada das geradoras pelas distribuidoras não é um cálculo novo a ser realizado pela agência. Ao contrário, a forma de cálculo já está consolidada, tendo sido aplicada nas revisões da TAR, isso em 2004, 2008, 2012 e 2016, carecendo apenas de um instrumento de homologação do valor. A tabela 1 ilustra o comportamento do preço médio da energia hidráulica e da TAR desde 2012. Então, temos aí uma evolução dos preços, considerando os itens tarifa média de compra de energia, encargos e tributos a serem excluídos, RGR, TFSE, PIS, COFINS, PID, SEFUR, encargo de transmissão, encargo de distribuição, UBP, contribuição associativa do NS, ESS e VPA. Portanto, todos esses valores associados com a revisão da TAR nos anos 2012, 2013, 2014, 2015 e, finalmente, 2016, isso leva a um valor para a TAR, em 2016, da ordem de R$ 72,2,00 por negócio de hora. Assim, a SGT propõe que a reglamentação da Lei Complementar 158, de 2017, pode ser realizada por meio de submodo 6,7 do PRORET, de modo que, no momento da definição da TAR, a agência também homologaria o preço médio da energia hidráulica. A fim de dar clareza ao processo, a SGT entende que é preciso alterar a denominação do submodo 6,7 do PRORET, para preço médio da energia hidráulica, PMEH, e tarifa atualizada de referência TAR, além de atualizar a nomenclatura e explicitar no PRORET a fórmula de cálculo e os parâmetros para a definição do preço médio da energia hidráulica, conforme minuta em anexo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.002497-2017-342, voto pela interação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 13 de 10 de outubro de 2017 a 26 de 11 de 2017, para acolher subsídios e informações adicionais acerca da proposta de regulamentação e da Lei Complementar 158, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidráulica para fim de repartição do produto e arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pertencentes aos municípios, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 13 de outubro a 26 de novembro de 2017, para acolher subsídios e informações adicionais acerca da proposta de regulamentação da Lei Complementar 158, de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidráulica para fim de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, pertencentes aos municípios. Próximo item.